Música Fala ai meus afos mafuzinhas, aqui quem fala é o Enê E se não me avisar a mais um troca Que é basicamente uma série onde nós abrimos Lucky Blocks E depois trocamos os nossos itens Mas hoje será um pouquinho diferente Eu estou apenas com um participante E hoje eu não abrirei Lucky Blocks normal Eu vou abrir Lucky Blocks Pixelmon E depois no final nós vamos ter que trocar os nossos Pokémons Dando um Pokémon ao outro Igual, eu estou com um célebre aqui Se eu pegar esse meu célebre, eu vou ter que dar meu célebre pro Kaique E o Kaique, como ele está com o Rorô Ele vai ter que dar o Rorô dele pra mim Mas enfim, Kaique, está pronto? Lógico que eu estou, Inezinho, vamos lá Então vai lá, vai fazer o seguinte Primeiro a gente tem que começar escolhendo os times, Kaique Então você vai escolher, na verdade não escolher, né? É um sorteio, vai, clica aí, vê qual é o teu Tá, você é a Pokébola Vermelha E eu obviamente sou a Premier Ball Que no caso é a Branquinha, demorou? Eu acho que eu sou pro lado de... Não, você é pro lado de cá e eu sou pro lado de cá Falou, Kaique, tchau, boa sorte Falou, Inezinho, vamos lá Preparado, Kaique? Lógico que eu estou preparado, vamos lá Então vai lá, que comece Pega o teu baúzinho no teu baú Vai ter algumas aqui, bloques E você pode começar a abrir elas Lembrando, tudo que vier pra você vai ser meu Então, por favor, sem esconder Espero que não venha nada bom Não, vai vir, você sabe que vai vir Não vai, não Você sabe que vai, você sabe que vai Deixa eu ver Vamos lá, Inezinho, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada Você tem noção que vai vir, ó Eu vou começar a abrir aqui, hein Vai, Brasil! Ó, nossa senhora, esse Pokémon aqui, ele é bom pra você, hein Nossa, não tem nada Esse aqui Você tá ferrado, porque só tá vendo coisa ruim Esse aqui, nossa senhora, mano Só tá vendo coisa ruim pra você? Só Sério? Só os Pokémon level, tipo, 10 Meu Deus do céu, eu tô muito na bosta, então, véi Pra você tá vendo coisa boa Ainda bem, né? Pra você tá vendo coisa boa, véi Meu Deus do céu! Que que é isso? O level 44 é um bonequinho, dois bonequinhos? Vem um monstro aqui pra você, véi Nossa, eu, mano, já tenho até conquista de Pokédex, véi Olha lá Que bagulho Nossa, eu vou ganhar Meu Deus do céu! Jesus Cristo! Vem um Taurus aqui Um Taurus aqui Vem um Glascore agora pra você, véi Meu Deus, eu tô muito na merda, véi Ah, esse aqui eu vou ter que matar É um modiquipo level 2, véi Você não vai precisar de usar Porque você já tem Pokémon normal Você já tem Pokémon melhor Usei o ataque errado, gente Que problema mental que eu tenho Nossa Vai, vai Brasil! Alô? Isso vai ficar bom pra você, né? Meu Deus do céu Mas eu tô na bosta ainda Nossa senhora, você não tem Você não tem noção Tanto de Pokémon que você tá pegando, véi Você não tem noção Óbvio que você não tem noção Você não tá vendo Nossa, eu tô feliz Jesus do céu, o que aconteceu aqui, gente? Que isso? Eu captei o Pokémon sem querer? Nego do céu, o que aconteceu? Aí vem um Creeper! Vai Brasil! Eu gosto assim Tem que vir um Creeper mesmo Ah, eu tive que matar um aqui, né? Porque você sabe, né? Não, mas ela level o quê? Ela level 10 Ah, tá Se for Pokémon level baixo Ele me desafiou Eu tive que dar um pau nele Não, demorou Se for Pokémon level baixo Nós não tem problema, não Mas é esse, level 5 Pokémon... Nossa, Pig Knight, véi Sacanagem, mano Vem um Hog and Rolla Deve ter Pokémon É o Hog and Rolla Meu Deus do céu Mano, só tá vindo Explodiu Jesus Cristo, mano Eu perdi todos os meus itens, Kike Aí, voltou Mentira! Não, não Voltou, voltou, voltou Esse aqui é bom pra você, hein? Mano, deve ser o quê? Pokémon level 10? Outro level 10? Poxa Ah, veio esse aqui Bom também Eu queria uma poção de visão noturna Deixa eu pegar aqui Que tá muito escuro Aí, firmeza Agora eu tô com uma poção de visão noturna Agora eu posso enxergar Glória a Deus Fé no Pai Ah, mano Ô, gente Quanto esse já abriu? Nego do céu Cadê minhas Master Ball? Jesus Cristo, Kaique Eu perdi minhas Master Ball tudo, gente Como assim? Você perdeu? Você morreu? Ah, não, não Tá aqui Ah, sim, eu morri Só que não tava com Keep Inventory Não, tá aqui É porque eu tô ficando louco mesmo Eu sou um cara meio problemático Ah, tá de sacanagem Ah, tá Pelo menos é mais Master Ball Ainda bem Nossa, eu juro Eu juro que eu pensei Que tinha havido doce raro pra você, mano Vem o Master Ball aí? Vem, vem o Master Ball Vem o monte, mano Fé no Pai, mano Fé no Pai só vai Não, eu não quero Fé no Pai vai Fé no Pai vai Aqui tá vindo os Pokémon ruins agora Eita, pô Eu tenho que abrir a bocona, né? Eu tenho que abrir a bocona Não, eu tenho que abrir Eu não posso Gente Eu não posso deixar a boca fechada Eu não consigo deixar a boca fechada Eu tenho que abrir ela Meu Deus do céu, mano Quer ver que vai vir um lendário? Eu tenho certeza que vai vir um lendário, mano Ah, tem que vir lendário Lógico que tem Certeza, certeza vai vir um lendário Não, começou a vir uns Pokémon ruins Eu gostei A gente vai fazer o seguinte, Kaique Aí eu vou te mandar Ô, filha da mãe Eu vou te mandar um print Dos meus Pokémons que tem Junto com os Pokémons Eu vou, tipo, abrir eles no computador Vou te mandar o print Vou te mandar o print E você vai escolher qual vai ser o seu time Demorou? Beleza, então Nossa, vem um Eevee pra você Que da hora Vai, só falta cinco aqui, hein Só cinco Nossa, aqui falta dez Calma aí Vai, Brasil Só mais quatro Dois Um Isso Calma Aê, def Vai Aê, glória a Deus Jesus Cristo Não vem lendário Aí já era Aqui eu já fechei Aqui eu tô terminando Calma aí Tá terminando? Tô Demorou Por enquanto eu já tô lá pro computador Já pra te mandar o sprint Fechou? Fechou Demorou O negócio é fazer os parkour doido aqui, gente Eita parkour louco Eu não vou usar fazer parkour não Mas usa game mod mesmo E não tem dó Pera aí Aqui, ó Game mod 1 Fechou o rolê Tchau Falou Ah não, velho Não acredito Qual foi? Nossa, veio um pokémon bom aqui pra você Ainda bem, né? Aleluia Que vem de bom pra você também Sacanagem não veio pra mim, né? Tá, vou deixar tudo aqui Eu vou deixar tudo aqui no PC E você vai escolher o teu Demorou? Demorou Fechou E você deixa os seus no computador também Porque eu vou escolher os meus Pronto, treinador Prontinho, velho Você é um cara muito sortudo Mas dessa vez, velho Você me ferrou, mano Sério? Eu pensei que eu tava ajudando um pokémon bom, mano Quando eu vejo os teus É tudo bom também Os meus Nossa, meu Deus Eu te dei muita sorte, velho Eita, peraí Peraí que meu horror não tá com Não tá realado não, velho O bicho tá com 202 de vida aqui ainda Seus também não tava, não? Não, deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Vai, Brasil Aí, foi Agora foi Vamos que vamos No 3 Tá tudo foco aqui No 3, vai 1, 2 e 3 Vai Joga o teu Eita, você começou com um pokémon paralelo já? Não Fazer o quê? Começou com um Glyscore, velho Eita, gente Nossa senhora Também esse horror aqui Mas esse horror tá muito forte Olha aí Ah não, meu Deus do céu Não, não É porque é um lendário, né, pô Sacanagem se ele não matasse também Garods agora Nossa senhora Jesus Cristo Eu só tô com o pokémon cocô Você não tá ligado? Pokémon cocô, caramba Vem o Zoroark Só vem Não, você não tá só com o pokémon cocô, mano Ah, meu Deus do céu Não tá não, velho Não tá não, velho Se tem Celebi Você tinha Zoroark É porque depende do pokémon que você usa contra o meu horror Não tem, né, todo pokémon que mata ele Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu já comecei com o meu lendário pra não perder pokémon Ah, só trocar pro Garods Ah, mano, eu vou trocar com o horror Troca que esse horror aí não dá, velho Não dá não, tá Vou trocar Vou pegar outro pokémon Vamos ver Hum... Eu vou pegar o Galvão Vai, Brasil Só vai Meu Deus, agora eu vou tomar mais um pau agora Só vai, só vem Deixa eu ver o que ele tem aqui É isso mesmo que ele vai ter que usar Toma Olha lá, olha lá Ah, moleque Ah, moleque Não é assim, não é escalteira sem dó Vem, meninão, vai Eu já tenho uma ideia Vai tomar um poison Não tem um negócio bom Ah, não pegou poison, bosta Vou morrer Vai, Brasil Nossa senhora, não deu nada de dano Celebi, mano Você tá mentindo, né? Agora matou Vai, Brasil Não matou Matou Não deu nada de dano, mano Tá, vamos tentar Vamos tentar o Glacium nele Não sei que também não vai dar certo Mas beleza Olha, tem tipo Dark e o Glacium Eu não sabia Então vai você Ataca Vai, Brasil Só vai Só vai, só vai Vai nesse Celebi Como assim? Dez dias, como assim? O que foi? Dá um Bugads aqui Dá um Bugads O que aconteceu? Voltou Parece que você matou Aqui tá mostrando que você matou meu Celebi Mas não matou, tá ligado? Jesus Cristo Mas eu matei Você matou meu Celebi? Pelo visto, sim Trocou pro outro Pokémon Não, não matou não Deixa eu botar a coenda aqui Não matei não? Não Só vai Nossa Mas se você jogar o Ho-Ho, ferrou, velho Não, eu sei Contra o Celebi Ah, você tá usando Baton Puzzle, sua mula Quando você usa Baton Puzzle, você troca de Pokémon, velho Nossa, eu não vou mais usar esse bagulho Calma aí, deixa eu colocar o Celebi aqui O cara já tá usando ataque pra mudar de Pokémon e tá se perguntando por que tá mudando Essa foi muito boa, velho Vai, vai Brasil, só vem Isso O que é isso? Vua, moleque Vua, moleque Vai matar meu negócio Esse aqui é o poder do Glacium Aqui, ó lá Ó, 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 ó Toma outra Vai tomar, vai tomar de novo Só toma Vai, voa, moleque Mano, você morreu pro Glacium level 47 É mancada, velho É muita Você trocou de novo de Pokémon? Facilão Ah, então seu Luxray vai morrer Ah, não, Inês, eu tô muito forte, velho Morreu Foi pro saco já? Já era, acabou Ah, vem o Butterfield Calma, vai Brasil de novo, só vem Nossa, cara Olha esse Cláudio, velho Vixe, é muito forte Agora era do Celebi Só vai, só vem, só vem, só vem, só vem Não quero mais saber, não quero mais saber Desiste Só vem, só vem Não, desiste não, fica aí Ó, ó, ó Sai daqui, velho Eu tô feio Nem usei, nem usei Eu te dei uns Pokémon muito fortes, velho Mano, eu parei de usar o Ruhu, velho Nossa, mano Ui, eu não consigo te atacar porque você tá de Game Mode, safado Lógico que não Ah, tá, agora ataquei Mas enfim, Kaique, muito obrigado pela participação Infelizmente, né, não deu pra você Infelizmente, acontece, acontece Se aquelas Lucky Blocks, se os Pokémon que eu dei pra você fosse pra mim Eu ia te dar um pau, velho Você sabe que eu ia te dar um pau Mano, eu não usei meu lendário ainda, Kaique Eu usei ele só pra dois Porque tava ficando muito apelão, velho É que eu pensei que eu tava te dando Pokémon bom Porque, tipo, eu te dei uns Pokémon Eu peguei uns Pokémons bons Então, pior que você escolheu os Pokémons bons Mas o que você tinha Era mil vezes melhor do que os que eu tinha te dado, velho Mano, você tinha muito Pokémon bom Era Genga, mano Flygon, Glaceon Cabotops Velho, você tinha um Galvantula, mano Você teve muito Pokémon bom Só faltou pegar um lendário pra nós, hein, né, Kaique? Mas quem sabe na próxima Ou num PokéSort, sei lá Mas enfim, muito obrigado pela participação, Kaique Até o próximo vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado desse Troca Que foi um pouco diferente Aí no clima Pokémon E é isso aí Até o próximo vídeo, Kaique Obrigado pela participação É nóis, galera Amo vocês Abraços e falou Caso tenham gostado, deixe seu gostei Comente algo aí Porque eu leio todos os comentários Tchau 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 Tchau